O Livre Mercado, Segundo Mises Autor, Matheus Santos Essa narração só está acontecendo graças ao apoio da camisetaria Pimenta no Café. Eles possuem camisetas, moletons, canecas, bermudas e outros itens com grandes nomes da liberdade. Mises, Ayn Rand, Rothbard, Bastiat e muitos outros. Acesse o site deles para conferir tudo. www.pimentanocafé.com.br Ludwig von Mises foi um economista austríaco pertencente à Escola Austríaca de Pensamento Econômico. Escreveu diversos livros sobre praxeologia, o estudo epistemológico da ação humana, bem como diversas críticas ao socialismo. Uma das suas obras mais importantes é As Seis Lições, onde palestras ministradas em Buenos Aires são reunidas, sendo discutidos os seguintes temas. O capitalismo, o socialismo, o intervencionismo, a inflação, o investimento estrangeiro e as relações entre política e ideias. Tratarei de analisar o que Mises idealizava sobre o livre mercado, seguindo uma ordem alternativa dos tópicos tratados no livro. Socialismo A economia de livre mercado não se trata de corporativismo. O debate atual envolve confusão entre os termos. A verdade é que as características de um planejamento central de governo, ou seja, a alocação de pessoas por meio de um poder centralizado, direcionando os fenômenos econômicos, não faz parte ou não deveria fazer parte de uma economia livre. Em sua palestra, Mises aborda o tema liberdade diretamente ligado ao indivíduo considerando suas ações na sociedade. Desse modo, o sentido metafísico de liberdade não entra em questão, validando apenas as interações sociais. Sendo assim, os diversos tipos de liberdade existentes se relacionam com a liberdade econômica. Tomemos como exemplo um indivíduo que tem a liberdade de escolher a carreira que quer seguir durante a vida e produtos que queira comprar. Isso só é possível através da integração de força de trabalho logicamente pensada em oferta e demanda. O contrário disso é planejamento central, socialismo. A liberdade, na medida em que um homem depende dos demais como estes depende dele, em trocas voluntárias, havendo assim uma dependência correspondida. A paternidade frivola oferecida pelo Estado O perigo de um Estado paternalista é que ele oferece meias liberdades. Se você possui uma lista do que pode ou não pode ser feito, na verdade você não é livre, mas apenas possui concessões dadas pelo Estado que detêm as decisões finais e que são impostas para a população. Não existe liberdade social se não houver liberdade econômica. Nos dias atuais, vemos diversos liberais agirem de forma indiferente ou até conveniente às ações do governo para interferir nas liberdades sociais. E, contraditoriamente, dizem que tal feito deva existir justamente para garantir direitos de liberdade. Mises critica esse tipo de comportamento chamando as consequências como liberdades ilusórias. Os pretensos liberais de nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento de empresa, de culto e contra-encarceramento sem julgamento podem, todas elas, ser preservadas mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Não se dão conta de que, num sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas essas outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em forma de lei e escritas na Constituição. Tomemos como exemplo a liberdade de imprensa. Se for dono de todas as máquinas impressoras, o governo determinará o que deve ou que não deve ser impresso. Nesse caso, a possibilidade de qualquer tipo de crítica às ideias oficiais torna-se praticamente nula. A liberdade de imprensa desaparece. E o mesmo se aplica a todas as demais liberdades. Uma vez liberada a ação intervencionista, em algum segmento, as decisões do Estado tendem a aumentar de maneira desenfreada e quase automática. Um exemplo é a Lei Seca nos Estados Unidos, sancionada em 1920, na qual proibia o consumo de bebidas tóxicas. Se admitirmos que é bom impedir que as pessoas se prejudiquem bebendo ou fumando em excesso, haverá quem pergunte, será que o corpo é tudo? Não seria a mente do homem mais importante? O consumo excessivo de álcool é sem dúvida prejudicial à saúde e o fumo, a longo prazo, pode causar diversos danos ao homem. Mas, por isso, iremos abdicar de nosso poder de escolha e canalizá-lo ao Estado? Se admitirmos que um governo central é capaz de decidir o que uma pessoa deve ou não deve ingerir, o que impede de que o controle da mente, por parte do mesmo, seja respaldado até mesmo por intelectuais? Eis o socialismo dar ao Estado o poder de controlar o corpo e a mente das pessoas. Sociedade de status As diferenças entre os cidadãos de uma sociedade capitalista não são como se verificam numa sociedade de status. Como era, por exemplo, na Idade Média, em que famílias de aristocratas poderiam ficar séculos com toda a fortuna da nação. Entretanto, na sociedade capitalista é observado com clareza a mobilidade social. A mobilidade permite que pessoas pobres tenham a chance de enriquecer e que pessoas que herdaram grandes fortunas tenham a chance de ficarem pobres. A questão do cálculo econômico é uma das questões principais sobre a impossibilidade de haver um planejamento central do governo do ponto de vista econômico. Os teóricos do socialismo jamais suspeitaram que a indústria moderna, juntamente com todos os processos do moderno mundo dos negócios, se basearia no cálculo. Os engenheiros não são, de maneira alguma, os únicos a planejarem com base em cálculos. Também os empresários são obrigados a fazê-lo. E os cálculos dos homens de negócio se baseiam no fato de que, na economia de mercado, os preços em dinheiro dos bens não só informam o consumidor, como fornecem os negociantes informações de importância vital sobre os fatores de produção. Por quanto o mercado tem por função primordial determinar não só o custo da última parte do processo de produção, mas também o dos passos intermediários. O sistema de mercado é indissociável do fato de que há uma divisão mentalmente calculada do trabalho entre os vários empresários que disputam entre si os fatores de produção, as matérias-primas, as máquinas, os instrumentos e o fator humano de produção. Ou seja, os salários pagos à mão de obra. Esse tipo de cálculo que o empresário realiza não pode ser feito se ele não tem preços fornecidos pelo mercado. A sequência lógica do pensamento é A aplicação de um regime militar a todo o sistema de produção faz parte de um planejamento governamental. Um plano único de alocação de recursos e pessoas para ditar o que deve ser produzido, consumido, falado e pensado. Sem dúvidas, o sistema socialista proíbe a liberdade fundamental do indivíduo, já que tudo depende da sabedoria, dos talentos e do caráter dos que constituem autoridade suprema. Sendo assim, socialismo é o oposto de liberdade individual e econômica. Intervencionismo Há bons anos, é discutido qual o tamanho ideal do Estado para que ele seja eficiente. Ou se realmente precisamos de um Estado por mínimas que sejam suas funções e campos de atuação. A Escola Austríaca de Economia possui grandes economistas com viés abolicionista do monopólio da força. Mises, ao contrário do que muitos pensam, não se declarava a favor do ódio ao Estado ou de sua aniquilação. Em As Seis Lições, deixa claro seu posicionamento, dizendo que o Estado deve existir, mas suas funções devem ser mínimas e estratégicas. Os que discordam dessa definição das funções do governo, poderão dizer, Este homem abomina o governo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Se digo que a gasolina é um líquido de grande serventia útil para muitos propósitos, mas que, apesar disso, não a viveria, por não me parecer esse o seu uso próprio para o produto, não me converto por isso no inimigo da gasolina. Nem se poderia dizer que odeia a gasolina. Digo apenas que ela é muito útil para determinados fins, mas inadequado para outros. Se digo que é dever do governo prender assassinos e demais criminosos, mas que não é seu dever abrir estradas ou gastar dinheiro em inutilidades, não quero dizer que odeie o governo. Apenas afirmo que ele está qualificado para fazer determinadas coisas, mas não o está para outras. Especula-se que Mises, no decorrer dos anos, tornou-se mais adepto à ideia da possível inexistência do Estado, mas nunca declarou em alguma de suas obras. Sendo assim, ele era minarquista. Acreditava que o governo possuía funções principalmente de defesa contra ataques violentos e que não deve jamais interferir na economia, tentar empreender ou coisas do tipo. Para Mises, o mercado se autorregula e reajusta à medida em que o processo da economia livre acontece. Acredito que detalhes como esses não possuem tanta importância, desde que as teorias e os ensinamentos possam ser filtrados e absorvidos. Economia mista e intervencionismo No cenário atual de intervencionismo, observa-se duas formas diferentes de ação estatal. A tentativa de empreendimento estatal e a ação intervencionista de fato. A principal vantagem que o Estado leva sobre o indivíduo é a da garantia de continuidade por meio que seja a crise deficitária. Não lucra, mas sobrevive à base de tributação da população. O investidor privado vive em outra realidade. Se não houver demanda, lucro e domínio sobre sua propriedade certamente falirá. Os exemplos dados são chamados de economia mista. Considerando o Estado e suas funções restritivas determinadas pela divisão dos poderes, é sabido que, em diversas situações, o governo ultrapassa o empreendimento atingindo o intervencionismo. Sendo assim, intervencionismo consiste em o governo não se restringir à atividade de preservação da ordem, interferindo nos fenômenos de mercado como preço, juros e padrões salariais. A gravidade disso se encontra na escolha de alocação de recursos do empreendedor privado. É feita a vontade do Estado e não a dos consumidores. A única expressão que é observada nesse processo é a vontade do governo de restringir a supremacia dos consumidores, devidamente respeitada na economia de mercado. Um exemplo claro de intervencionismo é o tabelamento de preços, medida que a maioria dos governos utilizam. O controle de preços é um escape para quando o governo inflaciona a moeda e a população reclama do recorrente aumento de preços. Funciona da seguinte maneira. Suponhamos que o preço do leite começa a aumentar constantemente, a população reclama e o governo decide estipular um preço fixo tabelado para esse produto. Vamos entender o gravíssimo problema por trás dessa medida politicamente populista e economicamente irracional. No momento em que há o tabelamento, aumenta-se a demanda e o produto diminui. Ou seja, mais o produto será requisitado, já que o preço abaixou, e menos será produzido, tendo em vista que para quem produz resultará em prejuízo. Como se não bastasse, o tabelamento que até então estava presente apenas no preço do leite, com o tempo irá se expandir para outros produtos, até a situação ficar insustentável e houver o completo intervencionismo. Porque o governo, na tentativa de resolver a situação, tentará fazer com que o produtor de leite volte a produzir da mesma forma que antigamente. Então imaginemos que o produtor tenha parado de produzir porque estava faltando dinheiro para a ração e assim alimentar todo o seu gado. Dessa forma, o governo decide tabelar o preço da ração, achando que a situação estará enfim resolvida. O ciclo todo se repete, gerando alocação de recurso centralizado, que, como já foi dito, tenta reprimir a supremacia dos consumidores, gerando escassez. A situação pode ainda piorar se for decidido controlar os salários, resultando em falta de incentivo para a produção, agravando mais ainda a situação. Guerras e intervencionismo Uma das mais claras representações do intervencionismo. As guerras. As guerras promovidas pelos Estados é uma demonstração perfeita do que o autor se propõe a explicar, pois deixa em completa transparência o desejo doentio de ditadores querendo alocar pessoas e controlar seu modo de agir e suas mentes. Foi assim na União Soviética e na Alemanha nazista. Como dito anteriormente, as taxações e controle progridem de uma forma que, a longo prazo, não se vê mais saída para o governo, senão controlar tudo. Preços, lucros, empregos, salários, sindicatos, tudo. Na Alemanha, diferente da União Soviética, o governo decidiu manter algumas nomenclaturas hierárquicas oriundas do livre mercado, mas não passava disso. Todo o funcionamento das fábricas obedecia ao controle central. Havia empresas denominadas privadas, chefes e gerentes que, na prática, evidenciavam apenas o emprego dos termos, mas não a liberdade pregada pela economia livre. Outro caso de extrema relevância é o da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. O governo de Churchill controlou preços, trabalho, fábrica, sindicatos, compra de matéria-prima. Curiosamente, o que tornou a economia do país socialista não foi o Partido Trabalhista, mas sim um conservador. Existe uma via intermediária? Alguns intelectuais defendem um sistema econômico intermediário, com o intuito de agrupar pontos positivos de cada ideologia. A ideia de que existe, entre o socialismo e o capitalismo, um terceiro sistema, como chamam seus defensores, o qual, sendo equidistante do socialismo e do capitalismo, conservaria as vantagens e evitaria as desvantagens de um e de outro. É puro contrassenso. Os que acreditam na existência possível desse sistema mítico podem chegar a ser realmente líricos quando tecem loas ao intervencionismo. Só o que se pode dizer é que estão equivocados. A interferência governamental, que exaltam, dá lugar à situação que desagradaria a eles mesmos. Uma via intermediária é completamente lógica. Como já foi dito, não existe uma meia-liberdade. Ou o indivíduo tem a liberdade para empreender, ou então é obrigada a dar seu lucro para o governo. Ou um país vive o livre mercado, ou o intervencionismo. Inflação. O ponto de partida é uma das principais, se não a principal lei econômica, a lei de oferta e demanda. Tudo gira em torno da escassez. Tomemos como exemplo a Serendibite, uma pedra preciosa encontrada no Sri Lanka. Seu quilate estava lendo em 5,7 milhões. Se essa preciosidade fosse encontrada aos montes, seu preço certamente não seria alto, já que em uma joalheria simplória, poderiam encontrá-la para enfim presentear alguém ou usar para diversos fins. A realidade é que essa pedra é uma das mais raras do mundo, e o processo de obtenção e preparação para a venda muito caros além de exigir tecnologias específicas. Tudo isso interfere no preço final, tornando-a uma das mais caras do mundo. Mises dá um exemplo parecido, utilizando o caviar. Se a oferta de caviar fosse tão abundante quanto a de batatas, o preço do caviar, isto é, a relação de troca entre caviar e dinheiro, ou entre caviar e outras mercadorias, se alteraria consideravelmente. Nesse caso, seria possível adquiri-lo a um preço muito menor que o exigido hoje. Tratando-se da emissão de papel moeda não foge do exemplo dado. Se a quantidade de moeda aumenta, o poder de compra da unidade monetária diminui, e a quantidade de bens que pode ser adquirida com uma unidade desse dinheiro também se reduz. Impressão de dinheiro No século XVIII, ocorreram as primeiras tentativas de impressão de dinheiro e atribuir qualidade à moeda corrente. De alguma forma, os governantes das nações acreditavam que os banqueiros tinham o poder de produzir riqueza a partir do nada. Então, quando o país passava por alguma dificuldade financeira, suplicava-se aos banqueiros o engenhoso trabalho da administração. Erros comuns são observados no decorrer da história. Quando um governo necessita de dinheiro, não tem outra solução a não ser a taxação da população, imposto, ou tomando empréstimo de quem tem dinheiro. Jack Snecker foi nomeado ministro das Finanças da França alguns anos antes da Revolução. Seu erro foi querer prestar auxílio financeiro aos colonos da América do Norte na Guerra de Independência contra a Inglaterra sem elevar os impostos. Esse e outros exemplos nos levam a entender que governos, em geral, creem fielmente que existem outro meio magnífico e mágico de conseguir mais dinheiro. Basta imprimir. O aumento de dinheiro não produz riqueza. A moeda em si é apenas um meio de troca. Se você possui mais dinheiro, consequentemente conseguirá trocar por mais coisas. O problema é que se você tem dinheiro, mas a produção e a qualidade não aumentam, isso desvaloriza a moeda. A inflação pode ser usada também como método de autofinanciamento do governo. Quando o Estado não opta pelo financiamento eficaz através de taxação, irá desvalorizar a propriedade da população sem que percebam. Logo, o descontentamento das pessoas será menor. Então, mais dinheiro é gerado. O governo paga suas dívidas. O poder de compra da população diminui por conta da inflação. Mas só perceberão quando os preços começarem a subir. Mais uma vez, o exemplo do governo em situação de guerra é utilizado. Três pontos devem ser analisados. 1. Guerras geram gastos. 2. O governo precisa se manter para pagar dívidas. 3. É impresso dinheiro, adiando os problemas decorrente dessas medidas. Quando acabar a guerra, talvez. Desta forma, digamos que o governo use o dinheiro que acabará de ser impresso para quitar suas dívidas com a indústria de armamento e munição. Inicialmente, o dono da fábrica ficará satisfeito, já que está com o dinheiro. E mesmo sem saber receber o dinheiro que for impresso primeiro. E certamente usará para fins da empresa como aumento de salários e compra de matéria-prima. O grave problema é para quem chega depois dessa captação de recursos, já que se entende que esse comprador irá adquirir produtos mais caros, pois o primeiro comprador possuía momentaneamente mais dinheiro. A problemática central começa a partir do segundo comprador, que estava habituado com o preço anterior, mas se depara com o aumento de preço e perceberá que teve o poder de compra reduzido. O efeito dominó é fatal. Partindo para o terceiro, quarto, quinto comprador, os últimos dessa cadeia pagarão pelo aumento de preços que os superiores forçaram a acontecer. O capitalismo Planejamento central não faz parte de uma economia livre. Então, o que de fato é o capitalismo? Uma das questões levantadas por Mises é a cerca da soberania dos clientes em relação às empresas. Quando se pressupõe ou se afirma a existência de uma diferença entre os produtores e os consumidores dos produtos da grande empresa, incorre-se em erro grave. Os que pensam que a grande empresa detém enorme poder também se equivocam. Uma vez que a empresa de grande porte é inteiramente dependente da preferência dos que eles compram os produtos, a mais poderosa empresa perderia o poder e a influência se perdesse seus clientes. Ao invés de intervencionismo, há a liberdade de empreender. Ao invés de tentativas estatais de nunca falir suas empresas, há a regulação dentro do próprio mercado, permitindo produtos mais baratos e acessíveis ao cliente, bem como punindo serviços desonestos e mal oferecidos. Sendo assim, todo homem tem o direito de servir melhor ou mais barato o seu cliente. É o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social dos trabalhos se realiza pelo mercado. E esse mercado não é um lugar, é um processo. É a maneira pela qual, ao vender e comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade. Apesar de historicamente validado, há quem odeie o capitalismo e esse ódio não surgiu da classe trabalhadora, mas sim em meio à pequena nobreza da Inglaterra e Europa continental, os aristocratas fundiários. Essa classe culpava o capitalismo por ter que pagar salários mais altos, já que, no setor industrial, os trabalhadores começaram a receber salários maiores. Poupança e geração de riqueza O que muitas vezes não se compreende a respeito do capitalismo é o seguinte, poupança significa benefícios para todos que desejam produzir ou receber salários. Tratando-se de economia, não existe milagres. Não há geração de riqueza sem antes alguém ter poupado e investido. Os salários não irão aumentar forçadamente. As condições da população não irão melhorar com criação de dinheiro artificial pelo governo. Quanto mais se eleva o capital investido por indivíduo, mais próximo se torna o país. A economia de livre mercado é extremamente lógica e natural, seguindo nada mais do que as vontades de clientes e prestadores de serviços, de forma descentralizada e livre. Fim da leitura. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, deixe aquele like, faça algum comentário para engajar com o algoritmo e se tiver condições, meu consagrado, não se esqueça de fazer uma contribuição para o canal. Isso ajuda bastante. Um realito, cinco realitos, o quanto você puder ajudar, já vai fazer diferença aqui. Abraço. Tchau.